Olha o Hugo, entrou, finalizou, sobrou no Miguel pra fazer! Gol! É de Miguel Bianconi! Daqui a pouco o completo, ó o Patrick Vieira aí, tocando pro Miguel, arrumou pro Patrick! Gol! É de Patrick Vieira! Pro Atlético Acrano pra chegar a 4 pontos e vai precisar vencer o São Carlos na última rodada. Olha a condição legal do Patrick pra fazer! Gol! É de Patrick Vieira, é do Palmeiras! Lá vem o Palmeiras cruzamento, olha o gol contra! Gol! Gol! Gol de Arnaldo contra a camisa 2! Cobrança do Patrick, bola fechadinha, Marcos Miguel! Gol! É de Miguel Bianconi, do Palmeiras! Sempre trabalhando na canhotinha, habilidosa, tocou no Hugo Pereira, cruzamento, olha a chegada do Caio! Gol! É de Caio, é do Palmeiras! No meio, pro Miguel Bianconi, tabelinha entre eles, olha o Miguel Bianconi, conseguiu, olha o sétimo! Gol! Miguel Bianconi, do Palmeiras!